Para aqueles que ainda pensavam que shows irresponsáveis e populistas eram uma exclusividade da criticada política brasileira, os eventos em Paris mostraram o contrário. A prefeita da cidade, Anne Hidalgo, mergulhou no Rio Sena com transmissão ao vivo para milhões de pessoas como forma de mostrar que o Rio estava despoluído e pronto para receber as provas da Olimpíada. Na realidade, isso não passou de uma jogada midiática. Os atletas que acreditaram nisso foram enganados e muitos estão agora nos hospitais de Paris sofrendo com doenças. Pois é, tanto aqui quanto lá, políticos irresponsáveis, a caça de votos, são um verdadeiro problema.